Que inveja de um país que tem um presidente, escreveu Zélia Duncan no Twitter meses atrás, referindo-se ao país vizinho à Argentina, cujo presidente adotava então o discurso da ciência em defesa do lockdown para combater a pandemia. Elogiar o presidente argentino era também uma forma claro de atacar Bolsonaro, a esquerda esclarecida contra a direita obscurantista. Meses depois, o que temos? A Argentina apresentou resultados ruins na pandemia e com efeitos colaterais bem piores na economia, que já vinha em queda acentuada. Isso sem falar das liberdades totalmente abandonadas no país do tango. A Argentina caminha passos largos rumo ao destino venezuelano. E eis qual esse destino sombrio. O índice de miséria soma a inflação e o desemprego, para dar uma dimensão do sofrimento, do fardo sobre os mais pobres. A Venezuela socialista assumiu com folga a liderança mundial, com um quadro bem pior inclusive do que o Zimbábue, também socialista. E a Argentina já ocupa o sétimo lugar no ranking global, com o avanço acelerado da miséria. A imprensa local, independente que restou, dá destaque ao fenômeno. Já a nossa imprensa ignora completamente a situação dos vizinhos e, quando eventualmente menciona alguma coisa a respeito, jamais aponta para o verdadeiro responsável pelo caos, o socialismo. Enquanto isso, o ministro argentino da economia tentou alfinetar o liberalismo defendido pelo ministro Paulo Guedes em discussões sobre o Mercosul. Ele alegava que o neoliberalismo pregado pela escola de Chicago fracassou e que todo o país desenvolvido contou com o Estado como locomotiva, já que a mão invisível do mercado seria invisível por não existir. Guedes rebateu, lembrando que cerca de metade dos prêmios Nobel da economia foi para economista ligado à Universidade de Chicago, onde o ministro fez o seu doutorado. Não existe uma Petro USA nos Estados Unidos e é bizarra a narrativa de que os países ricos são ricos graças ao Estado exercendo uma grande influência e ingerência. Mas quem liga para fatos quando se tem ideologia, a Argentina está na miséria, que é crescente no país que flerta cada vez mais com o socialismo. E nunca é demais lembrar que é exatamente esse modelo que o PT de Lula deseja para o Brasil. Era o plano que a quadrilha tentava implementar e que só foi barrado graças ao impeachment de Dilma. Apostando na memória curta do eleitor, muitos agora tentam resgatar o defunto em putrefação. Querem abraçar o socialismo, capaz de produzir somente miséria e muita opressão. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma